Ae, B-Boy, vamos dançar esse pancadão frenético. Tchê-rê-rê-rê-rê, que faz um tchê-tchê com a mão, faz um tchê-tchê com o pé. Tchururururu, tchê-rê-rê-rê-rê, que faz um tchê-tchê com a mão, faz um tchê-tchê com o pé. Essa pegada é forte e todo mundo quer fazer, é só juntar as mãos e pro ladinho mexer. Saindo pro outro lado, sentindo a sensação, mas pra ficar gostoso, só descendo até o chão. Tchururururu, tchê-rê-rê-rê, que faz um tchê-tchê com a mão, faz um tchê-tchê com o pé. Tchururururu, tchê-rê-rê-rê, que faz um tchê-tchê com o pé. Tchururururu, tchê-rê-rê-rê, que faz um tchê-tchê com o pé. Senhoras e senhores, preparem-se para receber ele. A delícia do forró. Wesley, sapatão! Xiii! Eu fui no camarote com CD para tocar uma batida bem frenética. O DJ chegou a virar. Quando ouviu o porradão, logo me perguntou. Que pancadão é esse que a galera já pirou? Tchururururu, tchê-tchê-rê-rê-rê, que faz um tchê-tchê com a mão. Faz um tchê-tchê com a perna. Tchururururu, tchê-rê-rê-rê-rê, que faz um tchê-tchê com a mão. Faz um tchê-tchê com o pé. Essa pegada é forte e todo mundo quer fazer. É só juntar as mãos e pro ladinho mexer. Pai por todo lado, sentindo a sensação. Mas pra ficar gostoso, Claudio é um safadão. Tchururururu, tchê-rê-rê-rê-rê. Faz um tchê-tchê com a mão. Tchê-tchê-tchê com a perna. Tchururururu, tchê-rê-rê-rê. Faz um tchê-tchê com a mão. Faz um tchê-tchê com o pé. Tchururururu, tchê-rê-rê-rê. Faz um tchê-tchê com a mão. Faz um tchê-tchê com o pé. Sim, ó! Aí, safadão! É nóis, irmão! Vamos dançar o pangadão cremete!